A Grécia vai poder receber a próxima tranche da ajuda internacional. O Parlamento grego aprovou a primeira de duas leis da austeridade necessárias para desbloquear a próxima fatia do empréstimo do FMI e dos parceiros da União Europeia. A lei implica aumento de impostos, novos limites para a despesa e a privatização de empresas estatais. Temos de evitar a todo custo o colapso do país. Temos de ter sempre a possibilidade de discutir o presente e o futuro, corrigir os erros ao longo do caminho e avançar com iniciativas sempre que for preciso. Muitas pessoas estão a protestar lá fora, muitas porque estão a sofrer uma injustiça e estão mesmo, outras porque perderam regalias a que estavam habituados. A lei foi aprovada com os votos a favor do Partido do Governo, o PASOC, e contra do principal partido da oposição, a Nova Democracia. Apesar da disciplina partidária, houve dissidências de ambos os lados e cinco abstenções. A lei que é votada quinta-feira mais específica sobre as medidas a tomar não tem aprovação garantida.